Caros amigos e amigas da cidade do interior, sou Elidio Fonseca, candidato ao vereador pelo PPS. Estou aqui pedindo o seu voto e a sua confiança. Estou aqui pedindo o seu voto e a sua confiança. Se for eleito, vou lutar. Caros amigos e amigas da cidade do interior, sou candidato ao vereador. Como foi de rato? Caros amigos e amigas, vou lutar. Pela educação, pela saúde, pelo saneamento básico. Não, não é assim. Vamos começar de novo. Se for eleito, vou lutar pela melhoria na saúde, na educação, no incentivo ao... Ah, caralho. No saneamento básico. Vamos embora, meu amigo, de novo. Por isso que eu digo que é melhor para usar isso aí. Não, mas vai. Na melhoria na saúde, na educação, no saneamento básico. Se for eleito, vou lutar na melhoria da saúde, na educação, no saneamento básico. No saneamento básico. Não prestou, não? Bora começar. Na educação, na saúde, no saneamento básico, no incentivo ao produtor rural. Caros amigos e amigas, da cidade e do interior. No saneamento básico, no incentivo ao agricultor... Não, não foi de novo. Vamos embora de novo. No incentivo ao produtor rural, para que em médio prazo haja uma colônia altamente produtiva. Na criação de renda para o pai de família, para o jovem, para o pai... Porra, caralho. Vê no meio. Já. Marca de direita, marca de direita. Tá. No pelo? Hã? Sou Elidio Fonseca, candidato a vereador pelo PPS. É isso aí? Porra, mas errei. Parei, né? Por Deus. Amigos e amigas da cidade e do interior. Sou Elidio Fonseca, candidato a vereador pelo PPS. Estou aqui pedindo o seu voto e a sua confiança. Se for eleito, vou lutar pela melhoria na saúde e na educação, saneamento básico, incentivo ao produtor rural e agrícola, para que em médio prazo haja uma colônia altamente produtiva. Na criação de renda para o pai de família, jovem, dona de casa, taxista, mototáxi, toda a classe trabalhadora. Para isso, é preciso que você vote. 23-111, Elidio Fonseca. Como quiser. Gravou? Não.